Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Falei galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu vim aqui pra falar e mostrar pra vocês 5 coisas que vocês aprenderam com os games. Com certeza pode ser que uma dessas 5 coisas que eu selecionei nesse vídeo aqui, vocês podem ter aprendido com os games, certo? Isso é um pouco até engraçado até, vocês já já vão ver. E se você é novo no canal e não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, é rapidão, se inscreve aí no botão vermelho em se inscrever. E depois ativa aquele sino que é muito importante, como eu sempre falo, porque ele te ajuda a te notificar, né? Te ajuda a te notificar quando tem vídeo novo aqui no canal e vocês não podem perder nenhum vídeo aqui que sai todos os dias, beleza? Então, depois aqui embaixo deixa aquele likezinho e também me segue aí nas redes sociais aqui embaixo, que tá aí o Facebook e o Instagram. Me segue lá e é nóis. Vamos pro vídeo. Sabia que nos jogos 2D do Super Nintendo, do Nintendinho, do Nintendo 64, dos consoles que tinham esses jogos 2D de lá, que vocês jogavam de passar fase, até tinha o modo corpo pra jogar de dois com seu amigo, aquelas idinhas que tinha no chão, aquelas comidinhas que tinha no chão, aquilo ali servia pra vocês pegarem e comerem, sabia? É mesmo, é? E encher sua vida, e não faz mal. Pra vocês verem que comer coisa do chão, às vezes, não faz mal. Realmente, mata as lombriga, né? Então, já dá pra aprender com os games logo de cara, porque nesses primeiros jogos aí, vocês pegavam aqueles franguinhos no chão pra regenerar a sua vida e também não fazia mal algum. Mentira! No jogo de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, qualquer outro jogo de luta, você aprende que briga de rua, você pode brigar organizadamente, certo? Na rua você vai brigar com alguém, você sabe que você tem que lutar organizado, sem aquele, tipo, aquele puxa de cabelo, se for mulher, ou sem ficar, tipo, unhando o outro, esse tipo de briga bem estranho. Então, você aprende em jogos de luta que quando você vai brigar, você tem que brigar com estilo, você tem que brigar organizadamente, certo? Você chega, espera a hora de bater, bateu, vacilou, bateu de novo, certo? Então, vocês aprendem isso nos jogos já logo de cara, porque briga mesmo é desse jeito, não é chegar e ficar puxando cabelo, ficar unhando, mordendo, briga não é assim. Então, nos jogos, vocês aprendem que brigar tem que ser mais, até pra brigar, na rua tem que ser organizado. Vocês esperam a sua hora de bater, ele bate, se vacilar, bate mais vezes, e é assim que funciona. Que merda, hein? Em jogos tipo Metal Gear, os guardas que tem no jogo, que eu joguei stealth, você aprende que 20 segundos depois, os guardas podem dormir. E isso acontece até de verdade, um guarda pode dormir, qualquer, tipo, a cada, vamos supor, passa 10, 20 segundos, o guarda tá lá, tipo, tá trabalhando de noite, não dormiu, ele vai e dorme, você pode entrar em algum lugar que o guardinha tá olhando e você pode passar por ele, sem que você seja visto, porque ele dormiu. Então, você aprende isso nos jogos, porque os guardas também podem dormir, certo? E é possível que os guardas nem saibam o que vocês fez com eles, vocês podem até fazer alguma coisa também. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em jogos tipo da Kepa, aquelas personagens mulheres que tem aqueles seios gigantes e carregam aquelas armas gigantes, vocês sabem, a partir do jogo, o quanto a coluna de uma mulher é possível de carregar um volume daquele tamanho e carregar mais coisas ao mesmo tempo, você aprende isso já nos games, porque, tipo, no jogo, a gente vê que as mulheres carregam uns peitos daquele tamanho, numa coluninha fininha, né, com a cintura fina, e carregando mais coisa ainda. Então, vocês veem como que no jogo já mostra que isso é possível, até de verdade. Que merda, hein? Jogos tipo Resident Evil, se você ficar empacado na vida, se você ficar empacado em algum lugar e você não souber o que fazer, você vai saber que você tem que voltar de onde você veio. Então, você já aprende isso nos jogos também, porque se você empacar em algum lugar na sua vida, você vê que não vai pra frente, não sabe o que fazer, o que você faz, volte atrás e tente fazer de novo, melhor ainda. Então, você já aprende isso já nos jogos. É? Porra, não sabia. Que merda, hein? Mas é isso. Então, galera, essas foram as cinco coisas que vocês possivelmente podem ter aprendido, ou aprende com os games, logo assim, de criança. Quando vocês jogam, vocês, às vezes, não sabem, sei lá, estranho. E vocês aprendem de verdade. É um vídeo mais assim, meio na zoeira mesmo, certo? Foi algo que a gente pensa, assim, nos jogos e fica tentando imaginar de verdade. Que realmente faz sentido. Mesmo sendo besta e um pouco otário e bizarro, a gente sabe que faz sentido, que foi exatamente isso que eu falei pra vocês nesse vídeo. Essas cinco coisas que eu selecionei, tudo isso faz sentido até na vida da gente. Então, por isso que são coisas que a gente aprende até com os games, digamos assim, entendeu? É, tipo, é bem besta, mas é engraçado, certo? Tem muito mais coisas que os games ensinam a gente também. E se vocês sabem de algum delas, algum deles, sei lá, comenta aí embaixo, eu quero saber. E talvez eu trago parte 2 desse vídeo também, com mais coisas que vocês aprendem com os games, beleza? Então, galera, era isso que eu queria falar nesse vídeo e mostrar. Se vocês gostaram, não se esquece de novo de clicar aqui embaixo no gostei, pra quem não clicou aí ainda. E depois ativa aquele sinozinho, tá? Tem que ativar aquele sino pra serem notificados quando tiverem vídeos novos. E depois me seguir aqui embaixo no Facebook e no Instagram, que tá aqui embaixo, beleza? Me segue lá e depois no Snapchat. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho